Chegando no canal com mais um vídeo de comparativo e os smartwatches comparados dessa vez vão ser o X7 e o X8. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e hoje teremos aí um comparativo bem interessante entre os modelos de smartwatch X7 e a sua evolução, o X8. Mas o quão melhor será ficou esse X8? Será que mudou muita coisa? Será que não mudou? Será que é mais do mesmo? Vamos responder aí todas essas perguntas no decorrer do vídeo. Só lembrando que em relação a funções ali do menu, eu não vou entrar muito em detalhes, até para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Para isso a gente já tem as resenhas, os reviews completos aqui no canal, tanto do X7 quanto do X8, vai ficar passando nos cards, caso vocês tenham desejo de conferir esses vídeos também. E é claro que se você já está gostando desse conteúdo, não esquece o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeos novos de segunda a sexta às 19h, então sempre tem vídeos novos por aqui. E para reforçar, aqui o X7 vai estar do meu lado direito e vai ter a pulseira branca, e o X8 vai estar do meu lado esquerdo e vai ser o smartwatch preto, ok? Vou começar mostrando as caixas de cada um deles. Aqui a gente já tem uma grande diferença, a caixa do X7 sempre foi uma caixa aí muito bonita e que sempre chamou muita atenção para a revenda. Tanto um quanto o outro tem um custo-benefício ali bem ok, bem acessível mesmo. É um dos modelos mais baratos e que oferecem funções interessantes aí para você que gosta de smartwatches. Mas aqui no X8 a gente nota que eles economizaram aí bastante em relação à caixa. Eles mudaram para essa caixa de um papelão aí mais flexível. Essa do X7 é um cartonado bem resistente desse modelo aí que abre por cima. Eu acho, na minha opinião, que é bem melhor, né? Bem mais legal, enfim. E abrindo a caixa do X7, a gente encontra aqui o aparelho encaixado aqui e ao lado da pulseira. Retirando a bandeja, ele vem com manual em inglês e chinês. E o carregador, que é um carregador magnético desse modelo aqui, onde basta você colocar ele aqui com os pinos da parte traseira encaixado nessa superfície e colocar ele para carregar. No X8 o smartwatch vem numa bandeja, então ele vem aqui nessa bandeja de plástico. Acompanha o manual em inglês e chinês. E o carregador, que é um carregador magnético também, porém de um modelo presilha. Aqui a gente tem um ponto positivo para o X8, eu realmente prefiro muito mais esse modelo de carregador, porque é mais firme, né? Não tem ali aquele problema de ficar resbalando e desconectando o smartwatch. Então já temos aí o primeiro ponto positivo para sua evolução, o X8. E de acessórios é isso, é o smartwatch, as pulseiras, carregador e manual. Vamos falar agora um pouco sobre a parte externa de cada relógio. Então eu vou passando aqui devagar para vocês irem observando os detalhes de cada um. Já no X7 eu achava ele com uma excelente construção pelo valor dele. Essa unidade de X7, inclusive, que está perfeita, né? Não tem botão frouxo. Era comum ver pessoas aí reclamando de botão frouxo no X7. E dificilmente eu tive problema com isso. Vieram sim uma ou outra unidade, mas no geral eles vinham bons. No X8 essa unidade em específico também tem o botão bem firme. Aqui o botão coroa. No X8 não temos tela desencaixada, não temos cola aparente. Nem rebarbas, nem na parte da frente, nem atrás, nem nas pulseiras. Já vamos falar melhor aí sobre as pulseiras de cada um. E temos aqui um botão coroa. Que em ambos os smartwatches servem aí para acender a tela e para acessar os menus. Temos o microfone, já que o X7 e o X8 realizam e atendem chamadas. E temos esse botão aqui comprido logo abaixo. Esse botão tem função, então ele serve ali para acender a tela e para bloquear. E caso você esteja aqui em alguma opção do menu, se você apertar esse botão comprido, ele automaticamente vai para a watch face também. E na outra lateral temos aí o alto-falante. A parte traseira deles muda aqui um pouco. Aqui no X7 a gente tem essa parte do sensor, essa parte redonda, um pouco maior do que o X8. Não sei se vai dar para notar pelo vídeo. No mais, tudo aí bem igual mesmo. A tela e a parte dos sensores é um acrílico. Não notei muita diferença entre qualidade do X7 para o X8. A caixa aqui em volta é um alumínio também. Eles têm uma tela de 1.54. E percebam, vou até mudar a watch face aqui. Percebam que o X8 continuou com essa borda grossa aqui embaixo. O que eu até comentei no review que eu encarei como ponto negativo. Porque já que eles quiseram fazer uma evolução do X7, acredito que não custava aí ser colocada uma tela com um aproveitamento melhor. Ficou aí uma tela exatamente igual ao seu anterior ao X7. Mas ainda falando da tela, uma das alterações no X8 que eu achei bem positivo é que no X8 agora a gente tem como controlar a intensidade do brilho. Então, vindo aqui no menu, a gente tem essa opção onde conseguimos diminuir e aumentar a intensidade da iluminação da tela. No X7, aqui na sua versão anterior, a gente não tinha essa opção no menu. Então, esse brilho que vocês estão vendo aqui na tela, é esse e acabou, né? Não tinha realmente aí o que fazer em relação a isso. Mais um ponto que, na minha opinião, já deu bastante vantagem aí para o X8. Mais um ponto que eu gostaria de ressaltar é que eu senti uma leve melhora também na resolução e na qualidade da imagem aqui no X8. Eu coloquei eles com a watch face da Minnie. São watch faces bem diferentes, mas não sei se vai dar para anotar aí pelo vídeo. Até acredito que acessando os menus vocês consigam ter uma noção melhor. Eu achei que no X8 as cores estão mais vivas e os ícones também mais bonitos. Aqui no X7, os ícones eu sempre achei eles bem simplesinhos, assim mesmo, né? Eu gostei mais da versão dos ícones e da resolução da imagem do X8. Agora eu vou mostrar para vocês o menu colmeia de cada um deles. Vejam que a gente tem uma grande diferença entre os menus colmeias. O menu colmeia aqui do X8, ele tem, aparece mais ícones aqui na tela, enquanto o X7 aparece bem menos ícones. Em relação à fluidez, eu sinto que o X8 também é um pouquinho mais rápido. A fluidez do X7 eu sempre achei ok, assim, nunca tive nada a reclamar. Mas realmente senti que o X8 deu uma leve melhorada. Além, é claro, de apresentar ícones e um menu colmeia mais interessante. E essa é a opção de visualizar aqui o menu com quatro ícones por tela. Como vocês podem notar, a gente tem de fato aqui no X8 ícones que, na minha opinião, são mais bonitos. Em relação às pulseiras de cada um deles. No X7 a gente tinha uma pulseira que eu sempre achei que ela era muito boa pelo valor do smartwatch. Ela é de borracha, mas você sente que ela é um pouco mais plástica. Então aqui tem, né, um pouco mais de plástico, digamos assim, na composição do que borracha. Ainda assim, sempre foi uma pulseira bem usável, bem confortável ali pro seu dia a dia. Nunca vi maiores problemas em relação à pulseira do X7. No X8 a gente tem uma pulseira que segue mais ou menos a mesma ideia. Porém, também achei que veio aí melhorada. Eu achei que ela tem mais borracha. Então, por conta disso, ela é mais flexível, mais molinha. Você consegue sentir bem, assim, essa diferença no toque. Até a pulseira do X7 é um pouco mais grossa do que a do X8. Então, já aí mais um ponto positivo. Eu achei que evoluiu e melhorou bem para o X8. Ele fica bem confortável no pulso. Você pode usar aí no seu dia a dia tranquilamente. E sobre trocar pulseiras. Você poder utilizar aí pulseiras de outros modelos. No X7 a gente já conseguia, né, trocar as pulseiras. Dá pra usar no X7 pulseira milanesa. Eu peguei essa pulseira de nylon. Só pra mostrar aqui pra vocês, encaixando no X7. Pra vocês observarem que ele encaixa bem. E é bem tranquilo aí pra você utilizar com outras pulseiras de outros modelos. Tá aqui o X7 com uma pulseira de nylon. Muito bonita. Por sinal, eu gosto bastante dessas com acabamento neon. E essa mesma pulseira agora eu vou colocar aqui no X8. Pra vocês verem que também o X8 veio com uma passagem aqui de pulseira bem bom. Ultimamente eu tô recebendo muitos smartwatches com problema pra colocar pulseira. A pulseira emperra bastante. No X8, aqui a gente só tem que apertar um pouquinho essa travinha aqui do meio da pulseira. Mas encaixa super de boa. Não precisa nem fazer força. O smartwatch já fica aí com a pulseira personalizada. Muito top. Tanto o X7 quanto o X8 aí com as pulseiras personalizadas. Casa super bem. Eu já falei aqui sobre a diferença dos carregadores. Tanto do X7 quanto do X8. Apesar da diferença de modelo dos carregadores. Eles são carregadores magnéticos. E agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre duração de bateria. Já que no X7 a gente tinha uma duração de bateria assim que, né? Era uma duração de bateria ali bem mais ou menos. Ele conectado você tinha aí uma duração de bateria de 12 a 24 horas. Variava muito ali do uso. Mas era mais ou menos isso. O X8 veio com uma bateria melhor. Mais um ponto positivíssimo. Porque todo mundo quer aí um smartwatch que tenha uma duração de bateria melhor. O X8, no caso, conectado. Eu consegui um rendimento de bateria de um dia e meio. Só lembrando que eu recebo muita notificação que o meu celular vive acendendo, apitando, vibrando. E usei ele também com a opção de elevar o pulso e acender a tela ali automaticamente. Isso costuma consumir bastante bateria. Então, eu achei que para o meu uso, que é um pouco mais intenso, digamos assim, eu achei uma duração de bateria bem legal. Então, saibam aí que no quesito bateria, o X8 vai se sair melhor. E isso é show! Temos aqui dois smartwatches que são apenas resistentes à água. Nenhum deles eu indico mergulho. Nem o X7 e nem a sua evolução, o X8. Na verdade, nenhum desses smartwatches mais baratinhos eu indico mergulho. Respingos apenas é bem ok. Dá para lavar uma loucinha, torcer uma roupa aí, né, para quem é dono de casa. Vai ser tranquilo. Agora, realmente, ele mergulhar. Pode ser que não dê problema na hora, mas a longo prazo pode entrar água aí no interior do seu smartwatch e vir a danificar, causar algum problema. Vamos falar agora um pouquinho sobre as watch faces. Vou passar aqui para vocês as watch faces de cada um deles. Vou deixar ambos com o da Minnie aqui. É bem diferente, né, a da Minnie e aqui do X8 é muito mais bonito. É mais parecida ali com a watch face da Minnie e do Apple Watch. E eu vou ir passando aqui para vocês observarem quantas watch faces tem cada relógio e os modelos aí que vêm de fábrica. Bom, de watch face é isso. Eu parei aqui na da Minnie e no X8 porque a próxima é uma watch face que eu personalizei pelo aplicativo. E a próxima é uma foto que eu também personalizei pelo aplicativo. E daí sim, começa ali pela primeira watch face que eu demonstrei para vocês. Então, eu já aproveito o gancho para falar que tanto o X7 quanto o X8 existem a opção de baixar novas watch faces pelos aplicativos. Mas a gente já tem aí uma diferença onde o X7 emparelha pelo Fit Pro e o X8 pelo aplicativo High Fine. São aplicativos diferentes e as watch faces vão ser diferentes também. E para colocar foto, tanto o X7 quanto o X8 colocam fotos da galeria. E já que eu toquei no assunto do aplicativo, né, eu já falei aí para vocês que o X7 conecta pelo Fit Pro. X8 pelo aplicativo High Fine. Na minha humilde opinião, o aplicativo do X7 é melhor. Eu gosto mais do Fit Pro. Não sei se é porque eu estou mais acostumada, eu acho ele mais intuitivo. Não que o High Fine seja ruim. Eu acho que é mais uma opinião pessoal minha mesmo de preferir o aplicativo do X7 que é o Fit Pro. Vou falar aqui um pouco agora sobre o sistema de cada um deles. Vou começar com os atalhos. Arrastando de cima para baixo, no X7 a gente tem um atalho para as notificações. O X8 aqui ele vai direto para o menu. Eu acho esse um ponto negativo aqui para o X8 porque ele não tem atalho para as notificações. Assim como o X7 tem arrastando aqui de cima para baixo. Eu acho que ter um atalho para as notificações facilita bastante no dia a dia. Então no X8 no caso é só acessando o menu mesmo. Por isso eu gosto até mais de utilizar essa opção de menu de quatro ícones por tela. Porque se você precisar acessar as notificações e você arrastar de cima para baixo. Uma das primeiras opções do menu já é as das redes sociais. Então você consegue clicar e verificar suas notificações. Próximo atalho arrastando aqui de baixo para cima. Em ambos os smartwatches eles acessam o menu. Da esquerda para a direita vai trocar aqui as watch faces. E da direita para a esquerda também vai trocar as watch faces. Eles são aí um pouquinho precários em relação a atalhos. Não tem tantas opções assim. Ainda assim o X7 acaba saindo ganhando já que ele tem ali o atalho das notificações. E na minha opinião é importante, é interessante ter aí para facilitar. Eles estão configurados para apresentar quatro opções de menu por tela. Eu vou passar aqui agora algumas diferenças aí de menu. As mais importantes para vocês. Uma delas então é que o X8 tem a opção de lanterna. No X7 nós não temos essa opção de lanterna. Além disso, no X8, como eu já mencionei anteriormente no vídeo, a gente consegue ajustar o brilho da tela. E no X7 também não temos essa opção. Outra alteração no menu que tivemos no X8 é que aqui pelo smartwatch mesmo a gente consegue adicionar alarmes. No X7 a gente não tem essa opção de alarmes aqui no menu. Para adicionar alarme nele a gente até consegue, mas tem que ser pelo aplicativo. E no mais, a gente teve aqui alguns pontos que ficaram iguais, X7 e X8. Que eu sinceramente acho que poderia ter sido melhorado aqui no X8. Que é, por exemplo, o menu esportes. Observem que aqui no X7, quando a gente começa a ver as opções de esportes, ele não tem o menu único onde agrupa, né, para você acessar e ter ali os esportes todos juntos. Ele é todo desmembrado aqui no menu. Tem caminhada, abdominais, basquete, badminton, vôlei, bike, tênis e jumping. Isso aqui tudo solto no menu. O X8 ficou igual. Então, quando você vem aqui na opção de esportes, tem caminhada, pular cordas, ciclismo e trilha. E também não tem um menu único agrupando tudo isso. E outro detalhe também é que no X8 tem só essas quatro opções de esportes. Enquanto no X7 a gente tem todas aquelas opções que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito opções de esportes. E no X8, acho que eles quiseram economizar nos esportes, tem apenas quatro opções que são essas daqui. E isso acontece, e acontece mesmo para as redes sociais. Os ícones de redes sociais aqui no X7 estão desmembrados. A gente tem aqui Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Porém, se eu recebo uma notificação no WhatsApp, por exemplo, ela não vai aparecer só no WhatsApp. Ela vai aparecer em qualquer ícone de rede social que você clicar. E no X8 é exatamente a mesma coisa. Aqui temos os ícones de rede social Facebook, Twitter e WhatsApp. E qualquer notificação que você receber vai aparecer em todos esses menus. Não vai separar. E no mais, aqui a gente tem as mesmas opções. Temos pedômetro, batimentos cardíacos, temos monitoramento de sono, Temos a opção aí de clima, tem como tirar foto remotamente acionando aqui pelo smartwatch. Tem a opção de procurar aí o smartphone que está emparelhado. Então, como vocês podem notar, algumas coisas permaneceram iguais e outras foram acrescentadas aqui no X8. Um detalhe bem importante que parece bobo, mas que faz bastante diferença para quem está ali no dia a dia utilizando, É que a tela deles bloqueia muito rápido. E isso não é ajustável. Você não consegue aumentar ali os segundos de exibição com a tela acesa. Vamos supor que eu estou aqui no menu de agenda telefônica. E aqui no X7 ele fica alguns segundos aceso e já apagou. Quando eu clico aqui, ele volta para a watch face. Já no X8, veja uma diferença. Eu estou aqui também na agenda. Vamos supor que eu estou procurando algum contato e ele bloqueou. Quando você clica, ele volta para o menu que você estava ali acessando. Então, você não precisa ir lá no menu e acessar tudo de novo. Isso realmente é uma alteração excepcional, eu achei incrível. Porque é muito chato toda hora você ter que ficar vindo aqui acessando o menu, já que a tela apaga assim tão rapidamente e não tem como ajustar nem no X7 e nem no X8. Bom, pessoal, as principais diferenças que eu achei entre uma versão e outra foram essas que eu apresentei no vídeo para vocês. Eu, sinceramente, achei que o X8 melhorou bastante. Poderia ter melhorado mais. Mas o que ele melhorou realmente fez diferença aqui dentro do relógio, dentro das funções do relógio. E eu realmente aí, eu realmente gostei bastante dessa versão aqui do smartwatch X8. Acho que se você é revendedor, vale a pena ter essa opção para oferecer para os seus clientes como uma opção com custo-benefício mais acessível. E um ponto também que eu acho que eles poderiam ter melhorado no X8 e não melhorado é ter colocado o azul e o vermelho, que está super na moda agora. Eles não trouxeram ali mais cores para o smartwatch. Seria interessante, né, se eles tivessem já oferecido essas opções nessa versão. Mas então é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.